E o Grêmio, o que que tá acontecendo, hein? Olá, muito boa noite! Eu sou o Yuri de Oliveira e esse aqui é o Plantão Esportivo, aqui no seu Boa Noite Cidade, aqui na Lagoa TV. A gente vem trazendo informações atualizadas do mercado e do mundo da bola pra você, começando falando do Grêmio. É claro, como a gente já falou no início, o Grêmio entrou em campo na noite deste domingo 27 para enfrentar o Fortaleza em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando na Arena, o Tricolor, com um jogador a menos, empatou 100 gols com o Leão. Com o resultado, o time gaúcho segue na lanterna da competição nacional, agora com 2 pontos. O próximo adversário gremista será o Juventude, que neste domingo venceu o Flamengo na quarta em partida marcada para as 21h30. Então, o Grêmio enfrenta o Juventude. Também falando do Inter Nacional, jogando em Belo Horizonte, Minas Gerais, na noite deste domingo, o Inter empatou com o América Mineiro em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o time gaúcho em 13º lugar na tabela, com 9 pontos. A equipe volta a campo na quarta em casa, contra o Palmeiras, terceiro colocado com 13 pontos. E também falando do Lagoa Futsal, que atuação do Lagoa Futsal impressionante, né? 100% de aproveitamento até agora no Campeonato Gaúcho de Futsal 2021. O Lagoa Futsal venceu a VF de Vacaria dentro de casa em um jogão de bola pelo Campeonato Gaúcho. O Lagoa venceu pelo placar de 4x3. O Lagoa arrancou de maneira impressionante, com 20 segundos abriu o placar através de Felipe. E em seguidinha ampliou para 2x0 por intermediário de Silva. O Lagoa passava a ideia de que venceria até com certa facilidade a partida. Mas nada disso, a VF se reorganizou na quadra e partiu para a reação. Ainda no primeiro tempo, empatou o jogo em 2x2, porém, ao final do primeiro tempo, Douglas Jesus colocou o Lagoa em nova vantagem, 3x2. E na segunda etapa, Ronaldo elevou o placar para 4x2, marcando de cabeça. Todavia, a VF marcou o terceiro gol e aí o jogo virou drama. Vacaria veio com o goleiro linha, porém, Lagoa manteve a vantagem no placar e o final foi de 4x3. Parabéns aí ao Lagoa Futsal, que continue esse belo trabalho. O treinador Ricardo Hoffman, o Picolé, que está com um grande trabalho, um belo trabalho aí no Lagoa Futsal. E mérito não só dele, mas também de todos os jogadores e comissão. A gente vai ficando por aqui, a gente volta a qualquer momento, trazendo informações atualizadas para você aqui no seu Boa Noite Cidade, também nas nossas plataformas digitais, no Facebook e também no Instagram e pelo YouTube. Beleza? Um grande abraço a todos, a gente volta a qualquer momento. Valeu, falou! Tchau, tchau!